Isso! Vamos lá, aí quem sabe canta junto E assim, ó Dança, mexe, não faz esse biquíno Então ninguém não faz Dança, agita, não faz mostrar o ar Tapate na lança, cruze, tudo é festa Quem sabe fingir pra tudo na rua É pra mim, pra você E tem que ir lá Então chega pra cá Tô te louco hoje Carina em balançar Poderosa, gostosa Vai nesse novo mar E o que? Voltou Não há mais de te ver passar Vem que hoje Vamos lá, vamos lá Dança, mexe, não faz esse biquíno Vem que hoje Vem que hoje Não faz assim como a mulher Passa, agita Apaga na lança, cruze, tudo é festa Vem que hoje 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 Vamos lá, vamos lá Dança, mexe, não faz esse biquíno Vem que hoje Dança, agita Pois vamos pra o ar Acorde na lança Vem que hoje Está acorde na lança, cruze, tudo é festa Está acorde na lança, cruze, tudo é festa Acorde na lança Rapaz, balança, cruze tudo a festa Clima de festa Pera o que? A mulherada já pode descer até o chão aqui na frente, vai E um, chão, 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 chão Segura o DJ Gente, tá pegando fogo aqui, não tá? Quem tá com calor aí?